Dizes quando disto é um carro automático? Não, está. Vai esquecer que tens as pernas esquerda. Diz? Esquece que tens as pernas esquerda. Pois. Deixas só a direita para acelerar e para travar. Esquerda travar e agarrar-te acelerar. Não, não. Esqueces a esquerda. A esquerda fica encostadinha. Só usas a direita para acelerar e para travar. Pronto, mas o acelerar é da direita, certo? Sim. É só assim? Exato. Agora metes no dedo. Já está o carro ligadíssimo. Agora é só carregares no D. Aí no... aqui de lado. Fazia o D. Aqui? Exato. E podes começar a acelerar. Ah, que engraçado! Onde é que era o... A usina. Onde é que eu carreguei? É nessa ponta. Até eu toquei aqui, foi? Ah, eu estou por um lado atrás. Ah, ok. E agora?